Afro Hair Institute. Por que seu cabelo merece os melhores cuidados? Link na Bill. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Desta vez sobre a obra do Rodoanel Mário Covas Trecho Norte. O Trecho Norte do Rodoanel Mário Covas, localizado em São Paulo, é um projeto de infraestrutura viária que visa melhorar a logística de transporte e reduzir congestionamentos na região metropolitana de São Paulo, RMSP. O trecho tem 44 quilômetros de extensão e conectará a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães à rodovia Presidente Dutra, passando pelos municípios de Arujá, Guarulhos e São Paulo. Características e Impacto Velocidade e Capacidade. O Trecho Norte do Rodoanel terá uma velocidade diretriz de projeto de 120 quilômetros por hora, com pistas duplas separadas por canteiro central e controle total de acesso. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Possuirá 19,7 quilômetros de vias em 4 faixas e 26,1 quilômetros de vias em 3 faixas, túneis e obras de arte. O trecho inclui 14 túneis totalizando 12 quilômetros de extensão e 60 obras de arte especiais. OAS. Impacto Ambiental. O contrato da PPP prevê intervenções para mitigar o impacto ambiental, incluindo 14 passagens de fauna e 46 caixas para produtos perigosos. Redução de tráfego. O Rodoanel Norte reduzirá o fluxo de tráfego na Marginal Tietê em cerca de 84 mil veículos por dia, incluindo 30 mil caminhões e 54 mil automóveis. Tempo de deslocamento. O uso do Rodoanel Norte reduzirá o tempo de deslocamento entre as rodovias Dutra e Fernão Dias em 21 minutos. Dutra e Bandeirantes em 26 minutos e Dutra e Castelo Branco em 27 minutos. Financiamento e cronograma. Financiamento. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES financiará 1,35 bilhão de reais. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Enquanto o governo paulista investirá 1,5 bilhão de reais. Cronograma. As obras do trecho Norte do Rodoanel começaram em 25 de abril de 2024 e estão divididas em dois trechos. O primeiro trecho, entre as rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias, deve ser entregue em setembro de 2025, e o segundo trecho, da Fernão Dias até a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, deve ser concluído até setembro de 2026. Empregos e desenvolvimento. Empregos. As obras devem gerar mais de 10 mil empregos diretos e indiretos ao longo de sua execução. Desenvolvimento. O Rodoanel Norte é fundamental para a conclusão do anel viário que contornará toda a RMSP. Ligando importantes rodovias e proporcionando uma alternativa que reduzirá os congestionamentos e o tráfego de veículos pesados nas marginais Tietê e Pinheiros. Se você gostou do nosso trabalho, e se puder colaborar com o canal, há esta o Pix do canal. Meu muito obrigado a todos. Detalhes do projeto. As atividades iniciais incluem a limpeza da faixa de domínio, drenagem, terraplenagem, pavimentação e abertura de acessos. Além da construção e complementação de quatro viadutos que interligam a Dutra ao início do trecho norte. Com a conclusão do Rodoanel Norte, espera-se uma significativa melhora na infraestrutura viária e logística da Grande São Paulo. Proporcionando benefícios econômicos e ambientais importantes para a região. Essas informações indicam um avanço significativo nas obras. Continuaremos a acompanhar e trazer mais novidades sobre o progresso do Rodoanel Mário Covas Trecho Norte. Fiquem ligados para mais atualizações. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal e não esqueça de acionar o sininho. Música 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 Música